Eu acho curioso e muito significativo que Oswald de Andrade sempre seja revisitado. Lógico que demorou muito para que houvesse novas edições de algumas obras dele. Quando ele morreu, os romances, por exemplo, Memórias Sentimentais e Serafim, não estavam em circulação, estavam esgotados, não se encontrava. Mas a partir dos anos 60, quando o Antônio Cândido vai coordenar a reedição da obra completa dele, convida pessoas para escrever novos estudos, a obra dele vai voltar a circular e vai ter uma importância muito grande nessa produção, por exemplo, na poesia concreta. O Haroldo de Campos foi convidado a escrever textos que são referência até hoje sobre a poesia, sobre os romances, sobre o teatro. São prefácios que continuam sendo publicados até hoje. E é muito visível e foi confessada a importância que Oswald teve para a poesia concreta. Essa síntese, essa vontade de fazer que a arte brasileira fosse exportada e não fosse só o reflexo de uma estética importada, transposta para a nossa realidade. E depois a gente tem também, talvez possamos ver no Leminski, alguma influência do Oswald de Andrade. E é muito curioso que o Leminski tenha sido recentemente redescoberto pelos jovens. A edição da poesia completa do Leminski foi um grande sucesso de venda, vendeu mais de 50 mil exemplares, que é uma coisa totalmente atípica para o nosso mercado editorial. E a poesia do Leminski, eu acho que ela funciona e é muito bem recebida pelos jovens, está sendo revista pelo caráter sintético que ela tem, que é muito reflexo hoje da linguagem da internet, da linguagem das novas mídias, e que já estava no Oswald. Então, às vezes, quando se fala da questão da leitura, do fato de a internet roubar o lugar que era antes da leitura, das mídias sociais, de alguma maneira, contribuírem para a divulgação da literatura, mas uma literatura muito fragmentada, a gente pensa, a gente vê que o Oswald, que o Leminski, eles, olhando de trás para frente, eles anteciparam muitas coisas. Tem poemas do Oswald que são twitters. Isso acaba sendo interessante. E do Leminski também, o Leminski teve um relacionamento forte com o Raikai. Então, eu acho que isso mostra uma atualidade do Oswald e uma atração que ele exerce e pode vir a exercer mais ainda, como o Leminski vem exercendo. E pela possibilidade de comunicar com poucas palavras, com estilo sintético, com expressões muito ousadas e muito fortes, o que nós continuamos querendo expressar, os sentimentos, o olhar sobre o nosso cotidiano, determinadas coisas que nos impressionam. Isso está em vários poemas do Oswald, não só de Pau Brasil, mas no primeiro caderno também. O primeiro caderno do Aluno de Poesia, que foi publicado em 1927, ele tem poemas muito curtos, poemas de duas palavras, como o Amor-Humor, que é o poema que abre o livro, outros poemas que são compostos por um ou dois versos, que são muito a linguagem que domina o nosso cotidiano hoje, via mídias sociais, via Twitter e outras coisas. Então, essa poesia, ela funciona para essa fragmentação que caracteriza hoje a nossa comunicação e a nossa linguagem, principalmente entre os mais jovens. e isso mostra como ele foi antecipador e como o que ele fez ainda é muito atual. É bastante surpreendente, eu acho. E também essa estrutura dos romances, a estrutura fragmentária, a possibilidade de ler não necessariamente na ordem linear, a síntese que ele consegue fazer com as metáforas, uma linguagem muito visual, textos muito visuais. Isso também eu acho que é bastante atual, que tem bastante a ver com a nossa época. Eu não gostaria de citar nomes de autores contemporâneos que talvez estejam revisitando Oswald. Mas eu vejo que o Oswald continua sendo muito bem recebido. A prova disso também é que ele foi homenageado na FLIP em 2011. Houve exposição no Museu da Língua Portuguesa em 2011, que mostra não só o interesse que permanece entre os antigos leitores, mas também uma busca de novos leitores e um interesse de novos leitores que vão frutificar em novas leituras, em novos olhares, que nós vamos ver em breve, podemos já buscar em alguns autores. Mas eu acho que o tempo vai mostrando cada vez mais as possibilidades que ele abre, o que ele antecipou nos anos 20.